Fala rapaziada, ó, vídeo especial no canal, com quem? Meu parceiro Fred, direto da Florida Cup, estamos aqui vendo o jogo Flamengo e Frankfurt, não é não, Fredão? Ah, então, e Frankfurt. É, esse time aí. E que honra, eu agora parando de jogar diretamente no YouTube, poder dar um brinde pro Fred, que agora eu sou um jogador aposentado, sou um ex-jogador. Vão tomar uma? Vamos. Vão tomar assim. Eu não tomo, velho, mas agora... É isso. Um brinde pra você. Da hora, mano. Ó, gente, não bebo, tá? Ele merece. Por quê? Meu parceiro, meu irmão, a gente saiu um pouquinho da tela do YouTube e agora estamos aqui na parceria, não é, Fredão? Exatamente. Mas agora, Fred, que sempre entrevista a galera, sempre que bate papo com a galera, eu quero tirar algumas curiosidades do Bruno, do Fred, que convenceu um pouquinho da vida dele. Estou todo arrepiado, velho. E, não, tá maluco? Por causa de vocês, eu não canso de ouvir. Você perdeu pro Fred! Você perdeu pro Fred! Faz quatro anos que eu escuto a mesma coisa todos os dias de algum moleque no Bom Sentido. Esse ano tem desafio, Fredão. Esse ano a gente vai fazer a revanche. Eu tentei adiar o máximo possível, porque todo mundo fala, pô, você ganhou do Falcão e no Futsal, entendeu? Porque a gente nunca conversou sobre isso no ar, né? Nunca. Nunca conversamos sobre isso. Porque assim, o Falcão foi tipo, ah, mano, quero dar as lambretas, quero não sei o quê. Pra mim, era o jogo da minha vida. A bicuda. O quê? Você me deu duas bicuda que eu fiquei com raiva de você, velho. Aí, mas não, aí não, pô. Pelo amor de Deus. Fiquei chateado. É. Mas já passou. Não, é que eu tava muito feliz, meu amor. Imagina, tipo, minha situação. Imagina. Pô, você é louco. Quando você me adicionou no Whats, é sério, meu? Quando você me adicionou no Whats, pra confirmar a gravação, você mandou, Fala, irmão, Falcão aqui, mano, eu parei o carro. É. Juro por Deus, eu parei o carro, tava dirigindo, foi na notificação lá, Falcão 12. Eu parei o carro, mano, comecei a ficar olhando, feliz demais, velho. Feliz que tô eu agora de estar aqui contigo, de ser seu amigo. Dá as boas-vindas aí pro meu canal, Fredão. Tô entrando agora no que você domina. E, mané, a gente fica trocando ideia fora do ar, você tá mandando bem demais. Você acha mesmo? Eu falei, você pegou muito rápido a linguagem do YouTube. E você tá falando isso que você é meu amigo ou não? Não, não, jamais, velho. Não, jamais. Mas o pessoal fala, mano, ó, se o Falcão sentar, ele esmaga a cabeça do Fred, porque ele tá calmo. Tá lambendo as bolas dele. É verdade, velho. Não, não, é que sou muito fã, mas agora eu falo de verdade. Mas eu dei dura também, não dei? Já deu dura, lógico. Dei dura do tutorial. O Fred me deu um toque aqui durante o tutorial da Lambreta. Foi da matada no peito. Da matada no peito. Ele falou, ó, legal, você para a bola no peito, eu sei. O que você faz, eu sei. Mas e aí, eu não consegui aprender nada. Não, ele falava, não, é porque eu tenho essa facília, irmão, pera. Acho que já ficou evidente que você tem uma certa facilidade com a bola. Agora quero eu ter essa facilidade, eu não aprendi porra nenhuma. Aí eu pedi para ele refazer. Fredão, voltando aqui à nossa conversa, posso tirar umas dúvidas contigo, cara? Pode, todas, o que você quiser. Conhecer um pouquinho da sua vida. Lógico. Você é nascido em que bairro, em que cidade? Vila Santa Catarina, São Paulo. São Paulo? Isso. E qual foi o seu foco de vida? Desde o moleque que você queria ser jogador, você tinha outra ideia, como é que foi? Um jogador, rei. Sempre tive esse foco. Não me imaginava sendo outra coisa. Meu pai me inseriu no futebol muito cedo, tipo, o primeiro presente foi uma bola de futebol. E aí minha mãe não gostava muito de futebol. Ela tirou uma bola, me deu um telefone, mas só que eu comecei a chutar o telefone. Não te entendo. É, então, aí não tinha jeito. Aí minha mãe devolveu a bola e tal. Então, tipo, desde os dois anos de idade eu sempre assisti meu pai jogar futsal. Meu pai jogava com a 12, uns jogos também. Você tá brincando? O time da Temon. Eu lembro dos bagulho, velho. Com dois anos de idade, eu era no time da Temon. E às vezes ele usava a 12, então ali já criava, assim, um laço meu com a 12. E com que idade que você pegou a bolsinha, a chuteirinha? Aonde você foi fazer teste? Você foi tentar alguma coisa? Como é que foi? Cara, eu entrei na escolinha tarde, assim. Pra idade de futebol eu entrei tarde. Porque normalmente... Normalmente o pessoal, tipo, entra muito cedo, né? No clube, na escolinha. Então eu entrei já tarde. Eu entrei com 12 pra 13 anos. E aí eu achava que, mano, quando eu jogava nos intervalos dos jogos do meu pai, eu achava que eu arregaçava. Eu era bom. Na escola eu mandava muito bem. Mas só que aí quando eu fui treinar, eu só sabia chutar de bico. Parecia o Rodrigo. Só chutava de bico. Aí foi quando eu aprimorei a técnica e eu entrei, tipo, meio ruimzão, assim, na escolinha. Aí fui lateral direito. Aí lateral direito, aí fui pra zaga da zaga. Fui pro meio, no meio fui pro ataque, aí deu tudo certo. E chegou a bater na trave, Freda? Ou não, Falcão, eu tentei, mas em nenhum momento eu tive esperança? Assim, tipo, esperança sempre tive. Assim como eu tenho essa esperança e a vontade que as coisas aconteçam na minha vida, eu tinha toda essa determinação com o futebol. Mas eu não sabia que a vida tava me preparando pro que eu vivo hoje, né? Tipo, eu falo, mano, eu treinava autógrafo com 8 anos de idade. Tipo, eu faço até hoje. Se quiser, é o meu autógrafo. Tipo, como o Bruno. Aí eu virei Fred e tive que inventar outro. Eu sonhava, tipo, levar a minha família pro estádio. Tipo, dar a camisa com o meu nome pra eles. Pô, sonhava tudo isso. Aí foi, tipo, com 22 anos, que foi que é tarde, aí eu vi que não dava. Falei, não, tenho que trampar, tenho que correr atrás de outro sonho de alguma forma. E quando você chegou nos 22 anos, você correu atrás do outro sonho, você teve que trampar, como você disse. Qual foi o seu direcionamento? Cara, eu queria trabalhar com futebol de qualquer forma. Aí eu sempre gostei muito de conhecimentos gerais. Então, somando isso, futebol, mais conhecimentos gerais, eu falei, pô, quero ser jornalista. Porque eu sempre tive facilidade pra escrever também. Tive facilidade pra me comunicar, por conta de teatro, que fiz na vida. Ó, quase, meu favor. Quase, é. Difícil não olhar. E aí eu falei, pô, quero ser jornalista e quero trabalhar com futebol. É óbvio que quando a gente entra na faculdade, a gente não escolhe. Ah, quero ser jornalista esportivo. Não, mano. Você vai pra onde o emprego te dá. Então, tipo, mano, fiz matéria de moda, cidadania, trânsito, economia. Eu não sei nem fazer conta de dividir direito e fazer a matéria de economia. Mas você iniciou a faculdade. Terminei, concluí. Ah, você terminou, você concluiu, você formou jornalismo. Ah, que legal. Qual o tamanho da sua frustração em relação ao futebol? Ou isso não existe mais, ou isso nunca existiu? Como é que foi isso? Isso existiu, rei. Tanto que, tipo, quando a ficha caiu, assim, eu fiquei muito mal. Diz, tipo, mano, foi... Assim, eu nunca tive depressão, mas pra tentar entender o que é uma depressão, eu acho que foi, tipo, nessa época, assim. Foi quando eu fazia uns testes e nada acontecia. Voltava pra casa altamente frustrado, porque, tipo, saía falando pra minha mãe e pro meu pai, tipo, porra, dessa vez vai. E nunca ia, tá ligado? Então, tipo, eu tinha vergonha até de voltar pra casa. Como muita gente acontece, né, Fredão? É a realidade de muita gente. Então, tipo, imagina, você ter vergonha de voltar pra casa, de olhar, tipo, pro olho do seu pai e falar Pai, não passei de novo. E você se sente realizado, preenche você estar no meio do futebol com os jogadores que você era ídolo, hoje você é amigo, mas é claro que você ainda tem essa sensação como um ídolo te preenche ou você acha que faltou alguma coisa? Te preencheu totalmente? E isso. Se eu tivesse sido jogador de futebol, de fato, assim, eu achava que eu era bom. Não sou site. Eu migrei pro campo também muito tarde. Então, talvez, é totalmente diferente. Você sabe, entendeu? Tempo de bola, o peso da bola, a força, os movimentos, os tiros, enfim, tudo muda muito. Se eu tivesse sido um jogador com uma... Eu acho que eu tenho uma cabeça boa pra jogar futebol. Tipo, tem um lance ou outro ali. Jamais eu ia jogar com o Falcão, jamais eu ia jogar com o Ronaldinho, jamais eu ia jogar com o Neymar, com o Kaká, com o Zico. Tipo, nunca que eu ia chegar nesse nível, entendeu? Eu ia ser, sei lá, um jogador de segunda divisão. Talvez fosse feliz da mesma forma, mas só que, tipo, nunca que eu ia estar tão perto dos meus ídolos. É, na minha visão, você seria um jogador mediano, talvez não jogaria em grandes clubes e talvez não teria esse contato que você tem. É, exatamente. Então, hoje, por você... Já tá bom demais. Pelo que você faz, te proporciona jogar com esses caras. Coisa que talvez tem... Talvez não. Tem muitos jogadores que conseguiram ser jogador, mas não se realizam igual você se realiza. É grande. É, então... Não queria falar pra pensar nisso. É uma realidade porque você ser um fenômeno que você foi, te proporciona, e eu vejo, realmente, você sabe jogar, todo jogo que você joga, você vai muito bem. Isso é muito legal. Agora, falando um pouquinho da... Como é que é a sua família? Você tem irmãos? Como é que é a relação? Você tem mãe, pai vivo? Tenho. Meu pai e a mãe estão vivos. Tem minha irmã também lá, que não mora comigo, mas a gente é muito próximo. Relação com a família, tudo ótimo? A família toda, todo mundo? É, é que eu tô bastante tempo aqui em Orlando. Eu não sei como é que tá o clima lá em casa. Eu acho que eu tô morando aqui. Meus irmãos aqui que tão vivendo comigo em casa, nossa, o clima, por exemplo, tá maravilhoso, né, incrível? Aqui tá ótimo. Nós estamos tendo o dia em que o Falcão é meu irmão mais velho. Pô, então tá maravilhoso, mas acho que o clima tá tudo certo. É briga. Não, não foi nada, não foi nada. Continua a resposta. Não, vai, vai. Não, então, clima é bom. Pô, minha família, assim, tipo, sempre me apoiou. Algumas vezes não acreditou, mas aí, agora que aconteceu, tipo, eles me dão todo o suporte do mundo. Às vezes até demais, tipo, me protege até demais em algumas situações. No momento em que a torcida do Flamengo ameaça uma pessoa de morte. Por exemplo, agora. Já me ameaçaram também, então, putz, será que acharam eu aqui, Mia? Enfim, desculpa, quando eu começo a falar sério, eu perco o foco. Perdão, rei. O momento que você iniciou no YouTube, quando você se colocou na disposição pra fazer parte do Desimpedidos, você acha que foi o momento perfeito? Porque eu acho que a pegada do YouTube veio junto com a sua chegada. Eu acredito que o seu reconhecimento hoje tem a ver com se acharam e cresceram juntos, né? Eu acho que no Brasil você é, talvez, a grande referência da molecada. Você acha que foi o momento certo? Se fosse agora, talvez não seria tanto. Se fosse antes, você acredita que o momento que você encaixou foi o momento perfeito? Eu acho que conta muito, rei. É igual o futebol, entendeu? Você tem que estar na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, com as pessoas certas. Mas assim, tipo, eu lutei muito pra estar no lugar certo, na hora certa. Tipo, eu falei, mano, uma hora a minha chance vai aparecer. Então, quando essa chance aparecer, eu tenho que estar completamente preparado. Pra tudo. Eu sou pra tudo isso. Que nem, por exemplo, me falaram aqui, ó, você vai gravar com o Falcão nas suas histórias. Aí eu tava com dúvida do ano do Mundial, porque é uma história muito boa. Aí eu fui, pesquisei rapidão, então eu tipo, mano, até pra um papo descontraído, eu tô preparado. Claro, claro, tem que tá preparado. O ano do Mundial, puta, beleza, tá aqui, guarda aí, tá tipo, eu me preparei muito. E aí, a partir do momento que falaram, passou, eu falei, mano, aconteceu. Não tinha a mínima dúvida de que, tipo, não que eu estarei em Orlando com o Falcão com toda essa intimidade. Aí seria muito pretensioso da minha parte. Mas ali eu já tinha certeza que muita coisa boa ia acontecer na minha vida e que eu ia conseguir mudar a vida da minha família ali. Agora falando um pouquinho de Bruno com o Falcão. É... Na hora, na hora. Quando a gente fez a primeira entrevista, você falou, e me mostrou uma foto que me emocionou bastante. Que foi a foto que você descia de São Paulo pra Santos pra me ver jogar. Como o Bruno, você ainda não fazia parte, nem passava pela sua cabeça, você ia virar o Fred. Essa é uma história, tem mais histórias. Quais são as histórias relacionadas a Bruno, fã do Falcão? Pô, a primeira é que você me viciou no 12 de um jeito bizarro. Tipo, a nossa história, sem você saber, começou em 2004. 2004. Tipo, que, mano, que era quando eu tava bem no futsal, eu jogava bem futsal na época. E aí foi, mano, seu melhor mundial. Foi, foi. Enfim, que os lances o pessoal passa até hoje. E aí na nossa sala, a molecada era muito viciada. Não façam isso na escola. Na particular, você não vai nem conseguir. Agora na pública tem dessas coisas. Tinha uma TV na nossa sala. Aí a TV era no fundo. Mas era só pra mostrar uns vídeos de algumas aulas. Aí a gente coagia alguns professores pra assistir os jogos do Brasil. Porque eles passavam de manhã na Band. E aí era jogo do Brasil, era jogo do Falcão. A gente, tipo, virava todas as carteiras pra trás pra ficar assistindo jogos na televisão. E aí você fazia uns bagulho bizarro com a bola. Falei, mano, é esse maluco. Só que na época não tinha YouTube. Então, tipo, pra eu copiar seus lances, eu tinha que assistir, tipo, minuciosamente. E ficar tentando fazer depois. Que nem, por exemplo, agora, recentemente, lá em Sorocaba, que eu fiz um gol de cavada, foi vendo um lance seu. Conturo Guardi. Porque eu falei, caralho, olha o que ele fez. Tipo, ele retarda o movimento, ele cava e a bola entra. Então, tipo, eu aprendi com vocês, você tava lá e na sua quadra. E eu tava lá. Porra, caralho. Aí vissei no 12 de um jeito bizarro. Porque você usava o 12 e eu falei, mano, vou começar o 12 na escola. Usei o 12, vou fazer o 12. Aí comecei a fazer um monte de gol. Aí na escola, a mesma coisa. Tipo, ah, me dava 10 na época. Eu falei, porra, mano. Só que só um uniforme tinha camisa 12. Ele era muito grande. Aí como eu tinha um pouquinho de moral, eu enchi o saco dos treinadores. Mano, vamos usar o uniforme preto. Só pra pegar 12. Só pra pegar 12. Aí os caras me davam a 12. Eu tava contando uma história esses dias pros moleques aqui. E eles falaram, pô, grava um desafio com o Hernandes, que ele é ambidestro e tal. Aí perguntaram, pô, Fresti, já bateu uma falta de esquerda? Mano, eu bati a falta. Se liga, se você não sabe. Alessandro, você não sabe, se liga. Acho que você vai achar da hora. Você tinha uma chuteira da Umbro, a S5. S5. Mano, todo ano. 2007, 2008, 2009. É isso, mano. O Falcão ia pra Pênalti, comprou a estrela da Pênalti. Ia pra Umbro, comprou a estrela da Umbro. Queria muito que ele venha as padidas, mas agora a gente deu uma pausa. E deu uma pausa no nosso assinamento. Exatamente. Tá na Pênalti. Não vou deixar uma guardadinha lá em casa. Tá bom. Não vou usar uma quantidade de presente pra você guardar. Vou deixar uma guardadinha lá do lado da Tênalti que você tá. Tipo, você comprou uma, mano, que era a branca e vermelha da Pênalti. 2005. Puta, essa era muito foda, mano. E assim, tipo, eu não tinha, mano, dinheiro suficiente. Tá ligado? Tipo, mas eu enchi o saco da minha mãe. Minha mãe, tipo, com a esforça lá, tipo, eu trabalhava com ela, vendendo doce lá pra comprar a chuteira do Falcão. Aí, mano, aí comprei essa S5 da Umbro e ela no pé direito tava escrito S5 e no outro lado tinha um Falcão desenhado escrito Falcão 12. Aí eu falei, não, eu quero, mano, aqui tem a Falcão nos dois pés. Quero que tenha a Falcão nos dois pés, mas eu não sabia que era só no pé esquerdo. Era só no pé esquerdo. Ficou louco, ficou procurando lá em todas as famas, mano, é assim, eu falei, puta, então beleza, vou levar assim. Só que aí, por causa do pé esquerdo, eu comecei a bater falta com o pé esquerdo. Caramba, que coisa maluca, velho. Porque, tipo, não foi de sal, assim, tipo, a falta era, tipo, do meio da área pra esquerda. Você começou a treinar. Eu não bati, eu comecei a treinar. Eu falei, mano, eu quero bater falta com o pé que tá escrito Falcão. E a primeira que eu fui chutar, tipo, eu chutei todo errado. Aí a bola foi no ângulo, assim, mano. Aí eu só dei um tapinho, assim, ó. Falei, realmente, o bicho é embaçado. É iluminado. E os caras, tipo, do meu time até ficou braço, papo, ô, Bruninho, vai se... Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, mano, que você meteu esse gol no ângulo, descer com o pé na esquerda, né? E aí teve essa foto que você me mostrou lá de Santos, 2011. Como é que foi esse dia? Assim, tipo, eu já tava planejando isso há muito tempo. Mas eu sempre fui meio bundão de fazer as coisas eu sozinho. Aí eu consegui chamar um pessoal da minha turma da faculdade. Aí tipo, eu juntei meus amigos e falei, mano, vamos pra Santos pra assistir um jogo do Falcão e tal. Aí beleza, a gente se organizou o Arthur, que trabalha comigo hoje. Tava comigo nesse dia, a gente desceu pra Santos. Ele era um amigo seu, que não trabalhava com você e vocês eram amigos. Não, não trabalhava, não, amigo, amigo da época da faculdade. Aí a gente desceu, com o meu nome de faculdade, a gente ficou assistindo. Você não fez gol no dia, eu fiquei tipo, ansiosão pra você fazer o gol, mas acabou que não rolou. Falei, mano, preciso tirar uma foto com ele. Aí como eu já tinha trabalhado na rádio, eu manjava de credencial, de acesso e tal, então eu ia meio que enganando as pessoas mesmo. Aí dei a volta e achei estacionamento. Aí vi um monte de carro e tava um lá, final, placa 0012. Eu falei, mano, ele é igual meu, com certeza. Meu, assento celular, de banco, de videogame, rede social, porra, tudo 12. Eu falei, mano, é óbvio que a placa dele vai ser 12. Aí eu fiquei esperando lá na frente do seu carro, assim. Aí eu tinha uma cyber shotzinha aí, mano, porque eu tremi, aliás. Quando vem, tipo, os moleques tiram a foto comigo tremendo, eu lembro pra caralho disso. Sim, acontece pra caralho. Porque é muito louco. Aí eu fiquei esperando. Aí, mano, um amigo meu tirou primeiro. Só que como eu tava tremendo, eu caguei muito a foto dele. Ficou uma bosta, velho. Ele ficou puto comigo. Então, tipo, um dia você puder refazer essa foto com ele. Pô, vamos fazer o Bruno argentino. Só trazer o homem, velho. Bruno? Bruno. Prometido, hein, Bruno? Prometido, hein, Bruno? Mentira, mas eu caguei a foto dele de tanto que eu tava tremendo. Ele tirou a minha, a nossa, mano, perfeitinha. Aí eu fiquei felizão. Aí, mano, você foi mó gente boa, mano. Você tratou todo mundo uma vez, assim. Aí, tipo, aí foi foda. E depois, agora, mais recente, já como o Fred, né, Fredão? Teve um jogo, teve uma falta, essa era do adversário. Eu ia bater a falta. Fred pegou, acho que dá pra buscar as imagens aí. Tirou a minha camisa, colocou a camisa do meu time e bateu a falta a meu favor e contra o time dele. A bola foi onde? Na gaveta. E meteu aqui na caneta. E, assim, é um negócio que não dá pra planejar, entendeu? Tipo, a gente não combinou, de jeito nenhum. Foi na hora, hein? Entendeu? Tipo, assim, você que é gênio, às vezes eu tenho uns lapsos de genialidade. E aí, tipo, eu peguei e falei, porra, mano, eu tive a ideia na hora. Saiu a falta. Na hora, eu armei a falta. Quando eu me posicionei, ele falou, me dá a camisa que eu vou bater. Eu falei, você tá de sacanagem. Me dá a camisa que eu vou bater. A falta foi contra o nosso time, tá ligado? Aí eu olhei assim, eu falei, porra, nem pra ser eu. Jogo do Cafu, né? É, jogo do Cafu contra o Fred. E aí, tava um falcão, então. Aí eu peguei e falei, mano, nem pra ser eu dessa falta. Eu falei, peraí, cara. Eu falei, rei, troca aí, pá. Mas só que, por exemplo, se o Bruno não estivesse lá em Santos. É lógico, é lógico. Não estivesse, mano, depois gravado o desafio, não estivesse, porra, tratado, sei lá, bem, as pessoas que você trabalha, seus filhos e, mano, se eu tivesse, tipo, errado com você, nunca que você ia, mano, tirar a sua camisa. Ou eu com você, né, Fredão? Então, cara, é verdade. Ou eu com você. Como tudo se constrói pras coisas acontecerem, mano. Eu às vezes você criei uma expectativa e ela não bate, né? É foda. E aí você se decepciona demais. Fredão, é o seguinte, chegamos no ano do desafio, né, cara? E eu quero fazer esse desafio com você. Chegamos. O papo nosso tá pra durar duas, três horas. É verdade. Mas como já rolamos, nós vamos fazer mais disso, mas o desafio tá topado. Pô, topadíssimo. Eu já tô, mano. Eu não aguento mais escutar. Então, eu também quero que você ganhe. E agora que você tá mais conhecido, muito mais, que quatro anos atrás, vai ser mais difícil ainda. O do Thiago que você fez de lançar, eu já tô treinando mentalmente. Você já tá treinando? Mentalmente. Eu quero ver você dominar a bola 35 metros. Uma pancada, né? É uma pancada. É que eu não tenho nenhum amigo que consiga jogar a bola 35 metros. O Thiago tá lá no Corinthians agora. Então, exatamente. Eu vou ter que ir lá. Vai lá treinar com ele. Então, eu vou ter que ir lá disfarçado. Tá fechado o desafio, Fredão? Fechado. Rapaziada, ó. O papo aqui é duas horas, três horas. Que aqui virou amizade. Ó, se quiser parte dois, comenta aí. Partilidade inteira. Depois do desafio, vai ter a parte dois pra gente rever o desafio e continuar esse papo. Certo, Fredão? Fechado. Mas, ó. Sempre um prazer. Rei, te amo. Estar com você. Te amo também. Fala, pessoal. Se inscrever. Você sabe mais que eu sobre isso daí. Vocês estão me tirando, né? O Falcão, Deus Maior do Futsal, fez um canal no YouTube, você tá assistindo, você tá se divertindo, tá conhecendo mais da minha vida, mais da vida do Falcão, mais da vida de um monte de gente. Ele tá ensinando você a jogar bola e você não vai se inscrever. Só faltava. É só uma parada lá. Só faltava. Então, você vai lá, tá escrito e inscreveu. Você para agora, você dá pause no vídeo. Agora. Pausou. Aí, agora, beleza. Se inscreveu, né? Então, mano, você não se inscreveu, eu vou ficar muito puto. Fechou? É. Fechou. Obrigado, gente. Ó, um dos vídeos mais especiais, com um cara muito especial que eu admiro muito como pessoa, com a história de vida que eu acompanhei por muito tempo. Perdão, de novo, obrigado e até a próxima, gente. É nóis, valeu. O desafio vem, hein? Beijo.